Um esferato gigante na frente. Todo mundo me olhando com um cara de exorcismo. Eu nem me neguei, eu nem sabia que tava rolando também. Eu falei isso porque o Henrique comentou aqui na live, foi o Henrique. Ele falou, ah, eu tenho 20 anos e minha mãe não deixa eu jogar esse jogo porque ela fala que é do demônio. Meu Deus. Meu Deus. Literalmente. Meu amigo. Quem tá separado? A Lips, tá longeão, hein, mané. Tá, tô indo pra vocês aí. Queria pedir desculpas por essa queda aí, hein, guys. Não sabia que vocês tão ruim, não. Fazer o quê, né? Tem que descobrir os lugares novos do mapa, né? O Lips parecia o Daniel agora. Ah, tá bom, tô indo. Ai, tá bom. Mas por que falar isso? Ó, cara aqui do meu lado, cara aqui do meu lado. Me marcaram, me marcaram. Dei muita bala, mas tomei muita bala. Drone. Onde? 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 Ali, ó. Deitei um. Destrui o drone. Deitei um. Tô tomando outro na minha esquerda. Dei bala nele. Dei supress. Eu não tenho arma pra essa treta, não, velho. Tá foda. Mandando fumaça. Mandando fumaça. Eu tô abrindo pela esquerda. Eu tô abrindo pela esquerda. Nossa, ali na esquerda. Na esquerda? Não, não, não. Era o patife. Tá aqui, ó. Um deles tá aqui. Aieee! Os caras são muito ruim, velho. Um carro chegando. Certo. Temma trofe ativado. Beleza. Tá na vida. Eu tô na vida. Esse cara aqui. Esse cara aqui. O carro tá passeando aqui no meio da gente. Ah, nem fudendo aqui. Ah, sniper. Ah, velho. Que isso, mano? Cinco squads do nosso lado. Não é possível isso, mano. Tinha um carro passeando ali, mano. Vai garantir remobilização. O cara sai atropelando todo mundo. Seu aliado tá no Gulag agora. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. Ah, eu deitei todo mundo, eu acho. Só que foi um de cada vez. Deitei todo mundo. Levantou, deitei, levantou, deitei, levantou. O lag tá todo mundo. Sua esquerda. É no meio. Tá atrás do negocinho do meio. Tá cego, bonitão. Tá de costas, Patu. Tá cego, bonitão. Tá cego. O Drizze deu um tiro no maluco, parecia um peteleco. Avançou pelo lado de cima. Tá do seu lado. Tá do seu lado. Tá aqui atrás. Correu pro meio. Tá pro seu lado de novo, por cima. Encostou na parede. Tá parado aqui, escondido. Estreifando no mesmo lugar. Vou jogar uma pedra nele ali, ó. Tá ali ainda. Tá aí ainda. Correu, recuou. Mano, ele jogou fogo em mim, velho. Ele jogou fogo em mim, velho. Eu tirei no fogo. Pensa aqui e você volta pra linha de frente. Você perde a mão. A sua luta acabou. Tem um sinal que não usou a mira, velho. Derruba eles ou captura o objetivo. Tá cego no outro lado. Você acabou. Nossa. Aguarda a remobilização. Certo. Eu tive que ir nesse prédio aqui meter exatamente... Nada. O que eu mais encontrei aqui, velho. Virei pro postinho aqui. Um monte de nada. Pra ver se eu encontro um nada um pouco melhor. Felipe, deve ser levantado em instantes. O jogo colaborou e voltou a gente com dinheiro. Ok. Isso ainda tá meio... Misterioso pra mim. Quando eu volto com dinheiro, quando eu volto com sangue... É... Eu acho que você perde uma quantidade de dinheiro quando você morre. É isso. É uma porcentagem que vai embora. Sim. Já? Então vamos ver. Vamos até logo. Com você do lado... Ó, a gente morreu... Bem aqui, ó. Ó, tá aí meu dinheirinho, mano. Tô indo. Vai com os caras lá. Tá. Agora a gente precisa de dinheiro pra comprar caixinha, mano. Não é. Essa confirmação dá muito odd, né? Tá. Toda vez que eu clico nele, quero levantar já, mano. Esqueço sem a pôr da confirmação. Você tem certeza que você quer reviver o seu amigo? Que você criou uma party? Chamou pra jogar? É. É, tem vezes que dá vontade de clicar em não, né? Fazer o que, né? A vida. Brincadeira, Felipe. Nunca senti essa vontade. Não tem escolha. Nem pensei em clicar em não agora. Nunca senti essa vontade. Se tivesse sentido, não te contaria. Aqui, clica na frente, clica na frente. É os caras que mataram a gente. É a nossa vingança, guys. Olha, tá no meio da pista, ó. Caralho, tá no meio da pista. Foi pra frente do caminhão. Tá pela esquerda. Deitei um. Tá morto esse aqui. Tá. Opa, já viu o outro perto. Achei uma pistola. Atrás do ônibus, na tua esquerda. Na tua frente, Elipse. Ganhou esse ônibus sobre ele. Ganhou esse ônibus sobre ele. Achei. Basicamente, tudo pôr vindo. Tá aqui pela direita? Ele correu pra esse ônibus aqui, ó. Eu não consigo marcar. Tá aqui embaixo em mim. Não consigo ver ele. Embaixo em mim. Embaixo em mim. Eu acho que ele pulou esse muro aqui, ó. Infante inimigo acima. Peguei um por aqui. Nossa, Snip para, hein? Tá aqui embaixo em mim. Dentro da loja, você acha? Eu acho que eu vi ele pular esse muro. Eu tô ouvindo aqui. Eu tô ouvindo aqui. Tô ouvindo por aqui, ó. Eu acho que eu ouvi. Tá aqui. Ai, aqui comigo. Olha como ele me matou. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Matei. Tem dinheiro pra me levantar, gente. Tem. Levanta lá, Felipe. Ele que é o fedendo? É o fedendo. Isso que é pica. Levanta essas porra. Não vai dar pra comprar caixa. Eu vou comprar placa. Caixa de armamento aliada. A gente se vingou, mano. Os caras tinham matado a gente e a gente comeu ele. Aquele primeiro cara que morreu foi o que tava no carro. Nossa, olha a caixa. Caixa de armamento do nosso lado aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai de boi pros piranhinhos. Boi de piranhinha. Ah, filho. Na minha situação nesse jogo aqui. Não sei isso, que é luxo. Nossa, essas casas aqui tem caixa de munição, eu acho, hein. Deixa eu garantir, acho que não. Mano, por que que esse jogo regaçado já não deixa na aba das armas personalizadas, velho? Pra vocês fica? Não, pra mim fica na aba custom também. Tô vindo passo perto de mim. Ah, é você. Só mudar o nome do bagulho que eu fico mais fácil. A minha é top. Mano, nessa casa tem quatro. Um? Qual o nome da tua LDP? Armamento 1. O meu tá top, com 12 P. Top. A minha tá sé burro o seu burro. Isso que é burro.. É muito, muito burro. Como você é burro. Larga de cê buro. Mano, cê é burro. Alguém tem bala, quer dizer, alguém quer bala? SMG eu consigo dropar, essa eu aceitei, botei, eu tenho SMG, pera aqui ó, trintinha só, mas é o que eu tenho. Não consigo pegar de 150 já, tô com granada de localização, viu, clips, tem munição aqui dentro. Tem cara por aqui, soltaram o Weave. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Ih fuder, a gente não tem cover mano, vamos correr pra algum lugar aí. Fica entre as árvores, não sai dentro do meio das árvores. Deve ser ele pra dentro. Desculpa Igor, sua música é insuportável. Eu gosto daquela do pai da criança, mas ninguém gosta. Essa música é pica. O pai da criança. Vamos cara. Eu não sou o pai. Ai, eu tô de drone, drone de drone, dá uma acampada aqui. Deixa eu mandar o dronão, show. Vamos ver. Do drone. No patifão. Ó, lá em cima lá. Nossa, eu não consigo marcar. Mano, que ódio. Ó lá, eu marquei lá. Mas é por ali. Um pouco pra esquerda. Nossa, muito bom. Não, vou ver se tem alguém perto. Segura aí. Cara, perto aqui parece que não tem ninguém. Bicho, tamo clear. Não tem ninguém aqui perto. É, assistindo alguém, é tudo pra lá. Acertei. Dei shield. Nossa, tá muito longe já. O sniper ainda dando, dei shield. Quebrei o shield dele. No one around. Nossa, os caras, eles não fazem ideia de onde eles estão tomando mano. Nossa, eu não faço ideia nem de onde você tá atirando. O pin azul lá, pra esquerda do pin azul. Eles estão todo mundo igual louco procurando. Ó, o cara tá rilando o shield de novo. Cuidado aí mano. Tem bala de sniper aqui ó. Alto calibre aqui. Eu quero. É, eu acho que ele se ligou de onde que é. É? Tá mirando aqui? Infante inimigo acima. Ele veio olhando pra lá. Wave, wave, wave. Pra cá. Nossa, mano. Mas é tão frustrante você ver o cara não conseguir marcar por causa da distância. Tá se aproximando, realocando a zona segura. A gente ainda tá safe hein. Eu tava fingindo aqui pra direita hein mano. Tem vários lugares pra pegar cover. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar um pedinho. 25 segundos aí pra sobreviver hein Lips. Conto com você. E eu não conto não. Eu queria, eu queria esse dinheirinho aí velho caindo na minha conta. Tira pra direita aí. Comprar um revivezinho. Salve Italo, valeu pelas 10zinha irmão. Vou comprar o revive hein mano. Só me falta a minha loja. Ó, carga pra cá. Não é SE, não é SE. Tão taguetando. Acho que é fora da safe. Vai de inimigo acima. Aí fudeu. Esse é um de gauche? Tem um prédio aqui. Tô vendo. Deixa eu subir. Acabou de pular desse prédio aqui ó. Seguindo por aqui. Parece que esse prédio pulou. Ali em cima. Ping. Aonde Lips? Não dá pra marcar. Ali. Tô vendo ali óbvio. Tem um cara ali, tem dois caras ali em cima daquele prédio. Nossa, o mal pulou o meu tiro. É muito cagado. Vou subir nesse mercadão aqui. Tá ativo, tá só level. Eles foram embora. Sorte inimigo acima. Eu queria uma lojinha ó. Tem placa aqui ó. Achei blindado. Eu só queria ter uma. Mas tá com muito dinheiro hein. É mas não tem loja velho. Só falta ter onde gastar aqui agora velho. A loja mais perto é essa aqui ó. Mas é lá onde os caras falam. Tem outra depois do Transition aqui também. Achei um vendedor. Foi em vocês? Não. Não. Eu não sei como vocês subiram aí. É nesse prédio aqui ó. É por aqui ó. É por aqui ó. Embaixo de onde eu tô aqui. Vou pingar a escada pra eu tô aqui ó. Na esquerda aqui. E o meio de time. É lá pro SE mano. Mas eu não tô vendo. Só vejo a bolinha vermelha no mapa. Então. Os caras ali de cima daquele prédio. Eles estavam se escondendo do outro lado da rua ali. Eu devia estar trocando com os caras ali do outro lado ali. Pelas árvores. Eu queria poder dar mais um. Ó. O barulho apareceu no SE hein. É isso. Aqui 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 aqui. Peguei um. Dei no shield. Dei mais uma no shield. Quebrou. Derrubei. Derrubei. Boa 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 boa. Ó o amigo dele lá. Nossa senhora. Tomei também. Meu deus. Tomei muito. Eu não preciso fazer da onde. É o Driz. Calma aí. Calma aí. Vai matar esse filho da puta. Eu tô no cover e o Lips também. Calma aí. Não se preocupa. Você vai viver. Que isso mano. Foi eu parti. Acho que caiu com o mesmo maluco. Foi só uma bola do cara. Não era cara de sniper ali. Tá tudo bem. Deixa eu no Lips. Cariado. Tamo na beirada do safe hein. O cara vai lá ressar ele hein mano. Ele deve ter entrado no prédio já. Porra. Me respeita. Caralho. Pior que eu nem vi esse cara. Ele tava andando é isso Driz? Ele tava aqui. Ele tava aqui. Então eu tava parado pra ele. Abriu a portinha. Em cima. Abriu as portinhas do prédio. Não era a gente não né. É Nélis. É Nélis. Tô passando em cima dele. Ó ele tá embaixo. Ele tá em cima de sniper embaixo hein. Jogou um drone. Jogou um drone. Tá em cima da gente um drone. Tá embaixo. Ele tá na porta debaixo daquele mesmo prédio ó. Pinguei ele. Quebrei o drone. Nossa. Você derrubou ele? Ó em cima tem também. Derrubei. Derrubei o de cima. Entrou. Entrou. Entrou na casa. Entrou na casa. A gente tá chamando muita atenção hein. É mas a gente tem cover nas costas aqui. Se não fechar longe tá safe. Estamos dentro do círculo. Se preparem pro ataque. Puta a gente tá sem placa também. Deixa eu ver a próxima estação de compra. Nossa. Eu tenho placa. Eu tenho placa aqui ó. Pode ter o que você precisa. Dropei três placas aí. Lips. Vou usar uma e vou te dropar duas. Lips. Para. Para. Ai caralho. Usou duas. Perdão mano. Não dá muito. Não mas vai dar. Aqui Lips. Eles vão sair ou não vão sair será? Eles vão sair por baixo. A gente tá safe ainda mano. Tamo. Primeiro é só pra vocês. Ó. O guide chegou lá. O guide chegou lá. Eles tem que ter saído. Tem que parar pra mirar. Ah. Eles são cloud blooded né. Nem vou tentar meia metralhador então. Mas dá pra ver bem mano. Mas eu com um cloud blood. Ó. Tá aqui. Tá aqui. Shield. Tem um aqui também ó. Quebrei o shield. Tá bem embaixo da gente. Passou. Tá ali ó. Daí tem um. Eu finalizei o de trás ali. O do carro ainda tá no carro? O do carro ainda tá no carro? O do carro ainda tá no carro? Não sei mano. Eu não sei qual que vocês finalizaram. Eu não fiz aí velho. Você finalizou o que tava onde? Tem um galera atirando a gente. Um que tava no meio da rua. Lá no longe. Passou dois na real. Então eu acho. Aqui atrás. Tomei atrás. Tomei sniper. Tomei sniper. Do L. Tomei. Pula um muro. Cuidado. Tem no L. Tem no L. Aquele sniper tá no L. Ele joga bem mano. Cuidado L. L. É L. Tá pedido pra sair daqui ó. Opa to vendo ele ali ó. No meio da rua ali. Olha onde estão. Tá sem shield velho. Olha o cara que a gente pode a queda no alto. Mata esse filho da puta! Ok, aqui, 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 ó, tá aqui, ó, aqui, achei ele, onde eu pinguei? Tá sem shield, dei muita bala nele, mas ele tá se curando. Eu tô com você, calma. Acertei, matei. Finalizou? Aham. Então vambora. Vê se ele tem placa, vê se ele tem placa. Que noz, até o máximo de gás demais. 15 segundos. Vai, vambora, 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 vambora. A gente pode passar por dentro do mercado naquela loja ali na frente, por dentro da da estação. Tinha um cara por aqui, tinha um cara por aqui, hein. Eu já tenho que fazer, se Deus quiser. Mas qualquer coisa, só as refrag, eu vou na frente. Eu tô olhando o tosse também. Tem aquela loja ali, mas fica bem no meio da estação, mano. Como vocês estão de bala? Ó, tem cara na loja, tem cara na loja. Dois caras na loja. Tô indo pela estação, hein. Entrando na loja um, um entrando na loja ali agora. Levantou. Finalizei o que levantou os caras. Tem sniper lá no fundo. Não, não, não vai na loja, não vai na loja. Sniper lá naquele galpão, lá de trás. Eu vou testar, ver se ele tá vivo. Obrigada, polêmico. Tem cara aqui, né, do lado? Ah, é o cara de pistola, acabou de ser revivido, mano. Derrubei ele, você tá vivo? Tem grana, pega ele já, puxa ele já. Cara de... A linha, velho. Posso, 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 posso de ataque. Posso! Tem mais? Derrubei ele, mas tô com o pé na cova. Escorte, escorte. Tinha mais um, tá? Boa, peixe. Tem aquele cara de sniper lá ainda. Mano, eu não ouvi esse cara caindo ali do lado. Pira da puta, mano. Ah, não adianta smocar, que aquele cara de sniper tá de normal. Aí é o último mercado, se ele conseguir chegar, é colado ali um segundinho. E tem dinheiro ali, ó, tá vendo? Não, e eu tenho 12 mil também, e eu tô colado no mercado. Ó, o cara na tua esquerda, eu colado em você. Não levanta não, teu cara da sniper lá. Ó, tá um treinando aí do teu lado, né? Do teu esquerdo, né? Tem uma escada do meu lado, mas eu sei que se eu subir eu vou morrendo. Não, é, o cara da sniper lá vai te pegar. A não ser que você espere esse gás fechar, que daí vai ter que sair de lá. Tô andando do teu lado, Pachim. Muito na tua esquerda aí. Olha! Fechou a porta. Você viu? Vi. Foi o vento. Foi o vento. Porta velha é foda. Ali. Ali em cima. Eu tive, não. Granada não? Não, não tem nada. Conta, não sei se ele sabe de onde eu tô. Não vale a pena isso aí daí não. Eu só colaria um pouco mais nessa lixeira da tua esquerda aí. Finalizaram que você deitou. É porque daqui eu tenho a visão dali, tá ligado? É, morreu que você... É, mataram o... Não, mataram o amigo dele. Mataram o amigo dele. Tá chegando. Nossa, e aí tá seis. Ah, eu e o squad. Fudeu. Não? Tem quatro squad aí no final. Quatro squad são seis players. Seis pessoas, é. Seis pessoas e quatro squad. Se eu sair daqui eu tô morto. Não, não, não. Sai daí não. Sai daí não. Ai! Ele vai dar cal. Ele vai dar cal. Mais um. Não tá vindo não. Tá vindo não. Plaqueta. Tem uma ideia pra ganhar. Tem uma ideia pra ganhar. Vou arriscar, hein. Nossa life. Ah, não deu. Cai em cima, cai em cima dele. Cai em cima dele, cai em cima dele. Não, não. Se você cai ali, você ganhava. Em cima dali, daqui é um negocinho? Em cima, é. Ah, não. Era o terceiro, né? Não, mas dava porque ninguém ia ter visão de você. Eles iam ter que sair e eu matava, né? Não, não, tava todo mundo embaixo. Mas eu tô triste que vocês morreram, mano. Mano, é aquele cara de pistola. Ele dropou e me mandou.